Anjo devido a gol! É nada! É! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Assopra, assopra antes que apaga! Mentira, mãe! Mentira! Olha os pinos boas aí, irmão! Eu acho um boas vai dar... Engraçalão! Não tem mais papai e mamãe, não! Ainda tem, ainda tem! Ainda tem! Ainda tem! Ainda tem! Ainda tem! Ainda tem!